Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast com o celular tudo no alto aqui, hein, meu filho? É o meu, né? Hoje é o programa número 139, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho e é a primeira vez que foi o seu celular e não o meu. É mesmo, é porque tô acostumado a deixar o TikTok aberto, a gente começou a fazer tem pouco tempo e tava ligado aqui. E aí, Roger, dá os recados da noite, meu jovem. E aí, galerinha, vamos para os recadinhos de sempre? Bora! Canal de cortes, o link tá na descrição, rumo aos 50 mil, né? Vamos botar a meta lá pra cima. O canal de cortes, não, mas a gente tem que passar o outro canal ainda. Ah, essa semana passa, até segunda, até semana que vem. Nós estamos competindo com nós mesmo, que isso é bom, né? Lá vai bater 21 mil agora, esse aqui tá batendo 23. Então vamos que vamos. Então nos fins de semana um vira o outro. E o TikTok, como é que tá? 186 mil. Bom também. Tem muita gente vendo o TikTok, tem 300 pessoas. Já tá lá, já tá rolando? Salve aí pra galera que tá no TikTok, então. Um beijo pra vocês. Se não tá inscrito aí no TikTok, é inscrever também, né? Seguir a gente aí, meu filho. Então siga aí. Então vamos que vamos. Aqui na plataforma principal, né? E no YouTube? No YouTube, seguir o canal de cortes. O link tá na descrição. Então quem puder fortalecer, é só clicar aí. É o canal que a gente faz os shortzinhos, as edições dos melhores momentos. As polêmicas. As polêmicas, a história feliz, a história triste. Partes engraçadas, né? Então o linkzinho tá aí. Pra live, pra transmissão, deixa o seu gostei. Manda comentário, manda pergunta. Quem quiser deixar um recado especial pro Pedro, aquele superchat. A partir de dois reais que você consegue escrever uma mensagem. Menos que isso, é só o destaque, né? O YouTube não deixa escrever. Exato. O que mais? Piquezão da massa. Opa, importante. Bom também, quem quiser. Ajudar a gente. E o Valeu agora também, né? É. O Valeu, não sei. Tem como por aqui ou é pelo site? O Valeu é só quando a gente não tá mais ao vivo. Depois que a live é encerrada, tem como você mandar um valor pro canal através do Valeu. Entendi. Então é isso. Vescalossilva.gmail.com Bora então, meu filho? Bora. Galera, o Roger tá falando aí do superchat. É o seguinte. Se você quer, ó, Lele, Giraú, Gê Jodá Faz Bem, Terezinha, Rogério, a galera que tá no chat aí. Se quiser ter sua mensagem em destaque aqui no chat, você vai clicar nesse cifrão que tá no canto inferior direito. E vai mandar a partir de dois reais, tem direito a deixar um texto, um arroba, sua propaganda, sua pergunta. Como é que foi que os meninos, o carioca falou, correio é elegante. O que vocês quiserem, vocês podem mandar a partir de dois reais, que é o valor aí que o YouTube libera de fazer o superchat. Beleza? Se você não quer colocar o seu cartão na plataforma, no Google, pode mandar também o Pix, que tá aí na tela. Beleza? Ó, o Eric, é Eric Pinheiro, o maior de todos hoje. É meu filho aqui. Galera, compartilha a live aí. Hoje, o Bora Podcast está recebendo Pedro Gasola. Ó, Pedro. Já tem um tempão que a gente se conheceu na internet, né? Na internet, verdade. Boa noite, bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, um prazerzão estar aqui, viu? Hoje vai ser papo de... vai ser legal, hein? Vamos lá. Hoje o Bora vai sair daqui dobrando de tamanho, meu filho. Aqui, vocês estão vendo aqui, nessas últimas dias, a MIP. A MIP é uma nova parceira que o Bora tem. E pra você que ainda não conhece bem a empresa, ela oferece serviços de gestão do seu negócio até a venda de ingressos na sua tiqueteria. Então, se você quer conhecer mais, ó, tá aqui, ó. Tem um totem da MIP aqui atrás. Você entra aí, www.mip.com.br e entra em contato com eles lá, que eles fazem toda... Eles têm toda a solução de negócios para a sua empresa, beleza? Tanto empresa normal, assim, até pessoal de eventos, de bares. Então, assim, é bem completo todas as soluções que a MIP oferece, beleza? Pedrão, vamos começar? Vamos lá. Eu quero começar do começo, porque eu mesmo não conheço muito... Eu sei da sua história como gestor de carreiras, mas eu não sei de onde você veio. Então, assim, até pra eu também te conhecer um pouco mais. Você aqui de BH mesmo? De onde? De como que você começou nisso, assim? Vamos lá. Eu sou de três corações. Olha que legal. É, mas eu nunca morei lá, não. Eu nasci lá, meus pais já moravam aqui. Então, eu me considero daqui, assim. Mas eles moravam aqui e você nasceu lá? É porque meus pais vão pra lá com muita frequência, porque minha família inteira é de lá. Entendi. Então, quando eu nasci, foi Páscoa e nasci lá. Entendi. Enfim, mas aí sou de lá, mas eu nunca morei lá, sempre morei aqui. Mas como começou mesmo, eu formei em publicidade, mas eu nunca quis mexer com agência. Ah, tá. E eu fugia um pouco desse universo da publicidade. E queria, de todas as formas, trabalhar com o evento. Só com o evento, assim. Eu só pensava em trabalhar com o evento. Mas por que você não queria agência? Nunca quis. Nunca quis, assim. Eu via... O pouco de experiência que eu tive de agência, eu não queria aquilo pra mim. É... Aí fui trabalhar com o evento com os meninos da Box. Que aprendi muita coisa lá. Sou fã dos meninos até hoje. A gente é muito amigo. Os meninos que fazem o Carnaval do Mirante. Que fazem as festas grandes todas aqui de BH. Trabalhei com eles. E ali eles faziam muita coisa do universo de teatro. Então a gente trouxe todas essas peças do Eixo Rio-São Paulo Musical. Cláudia Raia, Marília Pera, Falabella. A gente trouxe todo mundo pro teatro. Mas a Box? A Box. Ah, tá. E aí eu trabalhando com eles e tudo. Assumi muita coisa de evento junto com eles. E aprendi muita coisa ali. Depois que eu saí da Box, eu criei a minha produtora de eventos. Bem voltada pro universo teen, assim. E na minha época, o que bombava na galera do universo teen era tipo um público de malhação. Trazia os atorzinhos de malhação e tal, tal, tal. E tentamos. Mas eles tinham peça, por exemplo? Esses atores? Tinha, a gente pegou a galera que tinha. E aí, não vendia. Era um fracasso. Não vendia, não vendia. E não engatava. Falei, puta, não vai. Não tá rolando. Aí, o Fred, que é nosso ex-sócio, porque hoje em dia é eu e a Mari, mas era eu, Mari e Fred. Na época, falou com a gente, ô, tem uma galera de internet que posso pedir pra eles divulgarem. Eu nunca tinha visto falar de ninguém. E aí, uma galera de internet começou a divulgar a peça. A peça esgotou as duas sessões, porque o público foi lá ver essas pessoas. Peraí, os influenciadores, vamos dizer assim, começaram a divulgar uma peça que não era deles. Não. E esgotou os ingressos. Esgotou pro pessoal ver eles. Se o pessoal pudesse ver a peça de costas, vendo os influenciadores, eles estavam fazendo isso. Ah, isso te tocou. Isso abriu um gap na nossa cabeça, assim, e coincidiu com a minha sócia me ligando, tipo assim, Pedro, a galera tá pedindo muito uns nomes que eu nunca vi na vida, mas eu tô pesquisando aqui e tão pedindo, tipo, a Kefra e ela tem 3 milhões naquela época. Naquela época. Não, não tenho nada a perder. Vamos fazer. E aí, existe uma burocracia no teatro, nas casas em Belo Horizonte, que eles só colocam pra apresentar ali, não é igual um salão de festa que você loca e faz se quiser, o que eles consideram arte. Existe essa curadoria. Eu não posso chegar ali e fazer o que eu quiser. Então foi muito difícil de eu conseguir esses espaços no teatro. Mas eu lembro a Sandra, do Cine Brasil, inclusive, abriu esse espaço pra gente num dia horroroso. Era final do Mineiro, feriado, um dia horroroso. É um dia que tava lá, sobrando na agenda. Tá aqui, quer fazer? Vem aqui e perder dinheiro. Esgotou as três, esgotou duas sessões, montamos a terceira, foi algo que eu nunca vi na vida. Tipo, foi surreal a venda. Isso nós estamos falando de que ano? Isso nós estamos falando de... A Copa no Brasil foi quando? Copa 2014. Então foi 2015. É, nessa época a Kefra bombava, né, Rob? É, era o auge, assim. Então, tipo assim, eu explicava pro teatro, eu preciso triplicar a segurança hoje. Porque ela vinha mostrando isso nas outras cidades que ela fazia. Não, não tem ideia, só eu falei, faz. E foi um caos. Foi um caos. Se você colocar aí, Kefra, minha vida de atriz no YouTube, tem o dia de Belo Horizonte, é um caos. Que isso. É, fã escondido no banheiro pra ver a outra sessão. Enfim, era coisa de louco. Ela era desse jeito mesmo. Exato. Aí a gente fez, a gente viu que deu certo, e nós fizemos todos os nomes da internet que tinham algum projeto no teatro. Então, na época a gente fez Vitor Meniel, fez o Whindersson, fez Felipe Neto, fez Depois das Onze, Cristian Figueiredo, todo mundo. Todos esses caras. Todo mundo no teatro aqui em BH, em Montes Claros e jus de fora. Então a gente foi fazendo essa galera inteira, a gente criou o projeto de peça inteiro da Camila Loures, estreamo com ela também. Enfim, todo mundo mesmo que a gente fez. E aí, foi dando certo, e fizemos isso durante quatro anos. É. É. E paralelo a isso, a gente foi ficando imerso nesse mercado, por mais que a gente tava ali como produtor de evento, fomos ficando imersos nesse mercado do digital. Ah. E aí surgiu o Enaldo pra gente, ficamos de olho nele assim, e eu falei, o Enaldinho tinha 200 mil, manda-me e-mail, ele foi lá no nosso escritório. E ele tava no auge da ascensão dele ali, falei, ele tinha 200 mil inscritos no canal. Sentou lá no escritório em uma semana, ele tava muito no auge, nesta semana, foi a semana que ele mais, foi o canal que mais cresceu no mundo. Nessa semana? É. Então nessa semana de 200 mil, ele virou pra um milhão. Foi muito bizarro. Que isso. E parece coisa do destino, tipo assim, o Enaldo morava no prédio na frente do meu, a tia e a avó dele moram no meu prédio, e eu nunca tinha visto falar nesse menino na minha vida. E aí começamos um trabalho juntos, que vai fazer seis anos aí já, que dessa construção de imagem dele, de entender quem era o público, que era infantil, o Enaldo falava palavrão, não fala mais. Enfim, foi toda uma construção disso. Mas eles fizeram junto isso então? Junto. Porque vocês estavam migrando também. Exato, junto. A gente aprendeu tudo muito junto. Enaldo é parceirão nosso nesse crescimento. Eu chamo ele de meu filho, assim, a gente tem uma relação muito próxima. E aí começamos a cuidar dele, e depois do time que começou a gravar com ele. Que aí veio Paim, Biel, Nicolas, Aninha, namorada dele, a Luísa, depois veio Jade, veio as meninas que gravam com ele. O time inteiro dele é da nossa agência. E pronto, fomos ficando imersos nisso, e fazendo o curso, e trabalhando com diversas marcas. Com o Enaldo a gente começou fazendo Disney, Hot Wheels, o Enaldo só fazia as marcas gigantescas, assim. Só faz até hoje. E entramos nisso de cabeça. Depois começamos a trabalhar com o Gustavo, e o time inteiro do Gustavo, e agora o LKzinho, e tamo aí. Tá, então vamos aí. Eu gostei, porque eu não sabia disso, cara. Eu achei que quando você foi trabalhar com o Enaldo, ele já era esse fenômeno de... Ele tava no auge do crescimento dele, mas não, ele tinha 200 mil. Pois é, eu achei interessante isso. Nessa época, quando você tá, por exemplo, nesse momento, vocês também tão transicionando também. Sim. É, dizem no marketing, eu pivotando, né? Tô pivotando o meu negócio aqui. Como é que você... Teve algum momento que você falou assim, opa, gente, será que esse caminho mesmo que a gente tá certo, não tá? Porque quando a gente fala gestor de carreira, é a mesma coisa, a gente tá num podcast aqui, de repente você tá vendo alguma coisa, você diz, pô, Luiz, de repente não é esse o caminho, vai pra um outro, não sei. E que eu tô dentro e não tô vendo. E aí você chegou de fora, veio na carreira dele, decolando, um milhão, uma semana. Teve alguma coisa disso, de vocês entenderem essa carreira dele, daquele momento que você começou falando palavrão, né? Ele falava muito palavrão, né? Melhor não, porque entender o público. Teve isso? Ele também entendeu o público dele? Teve super, super. Quando a gente começou a trabalhar com o Enaldo, o Enaldo tinha 18 anos. Ele tava saindo, era 17 pra 18, ele tava saindo da escola. Então, a gente batia a cabeça com ele no início. Ele é um menino que, naquela época, era muito legal falar palavrão. É um adolescente como qualquer outro. Então, eu falei, Enaldo, vamos cortar isso aqui, porque o seu público é família, é criança, não condiz, é ruim pra marca, é ruim pro público, você tem uma responsabilidade. No início, a gente teve que bater um pouquinho nessa tecla, mas em questão de muito pouco tempo, o Enaldo amadureceu e ele mesmo tem esse discernimento. Hoje em dia, tem coisas que eu nem achei que ele tinha tanta necessidade de tirar. Por exemplo, ele falava, vocês são foda. Ele tira o foda sozinho ao longo do tempo. E hoje, tá pra te falar que é um dos caras mais profissionais que eu conheço na minha vida. Ele é absurdo. Ele é uma máquina, ele é fora do sério. O cara não chega com 20 e tantos milhões no YouTube, não é à toa, né? O trabalho que o Enaldo faz é algo assustador. Tipo assim, o Enaldo tem uma casa de gravação, lá na Pampulha, só uma casa gigantesca, só de cenário, de estúdio, de tudo. Só banheiro na casa são mais de 20. É gigante, é só pra gravar, ele não mora lá. É um set mesmo de filmagem, né? E ele tá ali de segunda, não, de terça a quinta, gravando sete, oito vídeos por dia. Vídeos longos e trabalhosos. Com equipe de pelo menos 15, 20 pessoas. E de câmera, de edição, de equipe, de... Fora TikTok, fora Reels, fora Publi, fora tudo, ele posta no canal dele, sem erro, três vídeos por dia. Então ele tem que fazer gaveta pra quando a gente vai viajar pra programa de TV, ou férias, ou... Só ano passado a gente gravou três filmes fora. Então, pra gravar três filmes, cada viagem são 15 dias. Tem que ter a gaveta pra esses dias. Ele trabalha o dia inteiro. Isso é interessante, porque você tá falando uma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Isso que você acabou de falar é um corte. Esse corte, ou seja, a gente já tá criando uma live. A gente já tem um conteúdo. Esse corte vai pro meu TikTok, pro meu Kawaii, pro meu Elo. Pro meu short do YouTube. Pro meu status do meu WhatsApp. E vai pro meu canal de cortes. Essa fala sua já gerou sete... Conteúdo em sete redes, velho, pra mim. Você entende? Então, assim, é um trabalho, né? É um trampo. Exato. E olha que o dele... Tem coisas que ele consegue usar em mais de uma, mas geralmente ele cria pra cada uma. É trampo, cara. É. Ele faz... É muita coisa. Muita coisa. Paralelo a isso, tem as coisas dele de fora, por exemplo. A gente já fez duas turnês. Quando faz isso, tem que deixar a gaveta. Aí ele tem a linha de licenciamento dele. Aí ele tem... Enfim, é coisa demais. Eu ia falar isso mais pro final, mas a gente já tá tocando no Reinaldo. Porque o conteúdo dele é um conteúdo roteirizado, programado e tal. Diferente, por exemplo, do Tubarão. Totalmente. Que é o dia-a-dia. Diferente do Bora Podcast, que é cada dia um convidado diferente, um assunto diferente. Então, eu não consigo roteirizar o que vai dar no assunto. É tudo pautado, reunião de pauta, texto, tudo. Caramba, isso é trampo, cara. O dele é... São perfis de criação de conteúdo totalmente diferente. É aquilo do Gustavo. Ele também trabalha, ele também pensa pra caramba naquilo que ele tá indo fazer. Mas é uma coisa mais do dia-a-dia. Sim. Tipo, ele precisa estar ativo durante o dia pra ele render os stories dele. Ele precisa estar muito ligado no que que tá bombando pra estar no Reels dele. O do Reinaldo é um conteúdo como se fosse um programa. Aquilo é gravado. Tem uma gaveta. E aí você usou uma palavra que eu queria entrar nesse assunto. Você falou criar o conteúdo. Eles não... Aí você me corrige se eu te ver enganado. Não é o cara influenciador. Ele é um criador de conteúdo que o conteúdo dele influencia as pessoas. É isso ou não? É. Pra mim, é isso, assim. Eu acho que é o seguinte. Quando uma pessoa de fora, um terceiro, chama aquela pessoa de influenciador, tá tudo bem? Porque ela julgou que aquela pessoa tem o poder de influenciar ou ela mesma, ou alguém... Uma tomada de decisão. Ok. Eu acho, mas aí é uma opinião particular. Um pouco de prepotência você rotular a sua profissão como influenciador. Porque o influenciar, ele não é uma profissão. Ele é uma consequência. Então, por exemplo, quem me influencia a tomar um remédio que eu tomo pra dor de cabeça até hoje, às vezes foi minha avó, ué. Então ela é também. Então, o influenciar, pra mim, ele vem do ato de identificação. Você se identificar com aquela pessoa, você cria um hábito de assistir àquela e uma confiança naquela pessoa. Automaticamente, ela te influencia. Mas não existe uma profissão influenciador. Pra mim, não existe. Pra mim, o cara é criador de conteúdo. Ou, por exemplo, vou te dar um caso que não é desse de criação de conteúdo. Sei lá, a Juliette, ela não é uma criadora de conteúdo. Mas a Juliette esteve três meses trancada numa casa e as pessoas assistindo e se identificando. Sim. Naturalmente, quando ela sai, ela tem um poder de influência. Então, ela é uma influenciadora. Porque eu me influencio pelo que ela fala. Aí agora ela tem uma carreira. Ela canta, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas o influenciar é uma consequência. Não é um trabalho. O que você vai fazer? Eu já vou influenciar. Não funciona assim. Ah, cara. Velho, isso é importante. E eu não sou desse mundo, né? Eu tô chegando agora nesse mundo de criar o conteúdo para a internet, né? E eu tô sentindo, tá rolando muito, e tá chegando muita gente pra mim, muita gente se auto-intitulando influenciadores. É, tem muito. Você vê isso no mercado? Não, eles são. Tem alguns que são. Eu acho um pouco de tipo assim, beleza, por exemplo, sei lá, os meninos que eu trabalho, eles são todos produtores de conteúdo. Ele não só existe, ele produz um conteúdo. Tem pessoas que se identificam com o conteúdo do Enaldo, tem pessoas com o do Gustavo, e naturalmente eles são influenciados pelos meninos. Mas eles têm a produção de conteúdo deles, que aquilo é o core, aquilo é o principal trabalho deles. Certo, certo. Disso tudo que a gente tá falando, tem alguma diferença de agência de carreiras, ou agência de influenciadores, ou sei lá, agência de publicidade, eu não sei, e agência de talento. Tem diferença entre esse nome? Porque eu vejo muito, aqui é agência de talento, aqui é agência de conteúdo, aqui é agência de comunicação, sei lá. Tem isso. Agência de publicidade tem, porque quem procura as agências de publicidade, geralmente são as marcas que preferem terceirizar aquele serviço pra profissionais da área. E essas agências vão atrás dos influenciadores, vão atrás das campanhas, enfim. Agora, agência de talento ou de carreira, acho que é a mesma coisa, só que, por exemplo, sei lá, eu posso ter uma agência de talentos que só tenha cantores. Não é meu caso, eu trabalho com criadores de conteúdo da internet. No seu caso é a galera do digital. Do digital, todo mundo do digital. Que doido. Como é que faz pra entrar? Chama roda? Roda movimenta. Roda digital. Roda digital. Como é que faz pra... Vocês fazem uma prospecção no mercado, tem indicação, eu posso mandar um e-mail pra você amanhã, ô Pedro, coloca o bora aí, coloca aí, como é que faz pra entrar? Isso é uma pergunta boa, porque é o seguinte, a gente recebe, todo mundo quer, né? Isso o dia inteiro, pelo WhatsApp, pelo meu pai, pelo e-mail, por parente dos meninos, enfim, de todos os lugares, todos os lugares chega gente. E pelo menos o nosso, nossa forma de trabalhar, a gente quis fazer com que fosse algo muito familiar, e não uma vitrine, uma loja, que, ah, quero um desse jeito, tá, tantos números, tomo, tem esse. Então a gente tem uma relação muito íntima e próxima com os meninos em geral. A gente é amigo de todo mundo, então é uma coisa muito familiar mesmo. Então, se aquilo não tem fit com a gente, pra gente não funciona. Eu já neguei muito o nome grande, eu já... Se aquilo não funciona... Da mesma forma com que a gente não tem problema em pegar uma galera, às vezes, que tá começando, mas que a gente acredita. Entendi, entendi. Então, não é uma coisa, tipo assim, ah, tô entrando aqui, não, não funciona assim. É um pouco... Não tem uma forma. Existe uma curadoria, existe um... Exato. Então tá, então tem uma curadoria, mas tem, por exemplo, tem um busca-talento? Dizemos que não tem um busca-talento, mas a gente fica com o olho aberto pra isso o tempo inteiro. Ah, tá, entendi, entendi. Fica atento ao que tá bombando, ao que não tá, e... Mas tem coisa que tá bombando que também não tem fit com o que eu faço, então talvez não funcione. É o match, né, é o match. Tipo, por exemplo, pode chegar lá um cara aqui, ou uma menina mega estourada, mega competente, com um conteúdo muito legal, que não deu match com a galera. Não tem, é, exato. Já aconteceu de chegar uma galera, por exemplo, é... Igual você falou que já aconteceu de gente muito grande chegar e não rolar, mas já aconteceu também de uma pessoa que desistir no meio do caminho, que tá lá criando conteúdo, não precisa citar nome, se não puder, não tem problema, mas tipo assim, pô, tinha uma pessoa que era mega talentosa, tava rolando, mas a pessoa não desistiu daquilo, de ficar se expondo. Tem um menino que a gente começou a agenciar ele no meio da pandemia, ele já vinha de um cancelamento, mas ainda assim a gente falou assim, vamos. Não acredito que esse menino seja tão ruim quanto parece, acho que ele tem potencial, vamos tentar. E de fato eu acho o menino bom, mas ele talvez era ruim sim, quanto parecia, e ele não se dedicava. Então, tipo assim, ou preciso gravar, não, vou surfar, preciso fazer... E aí é o seguinte, é um trabalho, não adianta você achar que aquilo é um brinquedo de você ficar famoso, porque ficar famoso não é difícil, não. É fácil, tipo assim, ele é um menino que só faz a carreira dele em cima de polêmica, é isso, ele consegue monetizar isso? As marcas vão atrás dele? Não, porque o tipo de conteúdo que ele produz não vende. Mas pra Instagram de fofoca ele viraliza, então fama não é fácil, não é tão difícil. Isso, ô Pedro, você tá chegando muito no que a gente tava até falando aqui antes e tudo, isso é curioso, bicho. É, fama é só sair da polêmica. Não tem muito erro, agora, você fazer aquilo como uma carreira relevante e conseguir... Porque é o seguinte, é um trabalho, no final de todo o trabalho você precisa ter dinheiro. Todo mundo quer o dinheiro. E você fazer aquela carreira a ponto de você, além de se tornar relevante naquilo, conseguir converter pras marcas terem interesse e tudo, enfim, pra mim funciona dessa forma. Até porque eu não sou uma ONG. Eu tô ali pra me ganhar dinheiro. É o negócio, é o business, né? Exatamente, então se você existe só por polêmica e eu não consigo converter, pra mim não funciona. Você comentou na sua resposta de cancelamento, nem tá aqui na minha pauta, mas aí como a gente tá num podcast, um dos maiores cancelamentos dos últimos tempos do Monarque. Você acha que existe algum padrão ou existe alguma... Quando acontece isso, eu não sei se já aconteceu com um agenciado seu, esse no caso eu acho que ele veio depois, mas de você lidar numa crise, por exemplo. Vou dar um exemplo, não vou citar o Monarque, você tem um influenciador que é de criança, beleza? Mas que ele fala uma barbaridade num podcast. E tem algum segredo pra você lidar com isso naquele momento? Eu tô falando assim, porque eu acho que o Monarque fez uma bobagem. Sim. No outro dia, eu tava bêbado, não sei o quê. Cara, eu errei, eu sim, na minha viagem. Mas existe um... Ou você orienta a galera, se acontecer um agafe, alguma coisa, segura a onda, pensa um pouquinho, vamos reunir aqui. Porque eu, graças a Deus, até muito por ele, até por gostar, até por o que eu tava te falando agora, de ser uma relação muito familiar, eu meio que sei os passos todos que os meninos vão dar nas redes. Então, a gente tem uma relação de confiança muito grande. Eu nunca passei por um processo de cancelamento que eu precisei de criar uma estratégia ou não. Então, eu posso vir aqui e falar, ah, não sei, se a estratégia é se justificar, se assumir, pode ser que na prática eu faça de forma diferente. Então, é algo que eu nunca vivenciei. Enfim, sobre o caso... Na verdade, é o seguinte, é uma dosagem, né? Tipo, tem bobagens que dá pra passar por cima, tem umas que não passam. E aí vai muito da conduta. O tempo te diz se você era aquilo ali mesmo, aquela bobagem que você fez, ou se tudo bem, vamos passar por cima disso e bola pra frente. Por exemplo, o cancelamento do Monarca, eu nem sei falar, mas... Por exemplo, o cancelamento do Cossiello, pra mim, foi muito errado. Pra mim, foi uma má interpretação. E eu acho o menino foda, absurdo, talentoso, querido. E ele conseguiu converter. E hoje ele voltou, e graças a Deus. Tem um histórico do cara, né? É. Então, vai muito disso. Tipo assim, o cara só erra. Enfim. Ó, vamos lá. Aqui no chat chegou um super chat do Postim Floresta. Alô, Jim. Ô, Roger, coloca aí no chat, meu filho. Arroba Postim Floresta. Melhor espeteria universitária de Belo Horizonte. Vida Regional Centro-Sul-Leste aqui, né? Que é um lado é contorno, né? Centro-Sul, outro lado é leste. Alô, Postim Floresta. Mandou dezão pra nós aqui. Obrigado, viu, Amarildo. Léo Ramalho mandou aqui. Vem acompanhar o Pedro há um tempo. E admiro muito o seu trabalho. Topzera. A Graziele, boa noite. O Ajudar Faz Bem. Um salve, minha querida, São José da Lapa. Um abraço para o meu amigo e prefeito. Não, prefeito... Diego, um beijo, prefeito. O povo tá fazendo política aqui, meu filho. O que é isso aí? Vai mandando sua pergunta aí. Irmão é deixando o seu joinha, que a gente vai continuar com o papo aqui com o Pedro. Pedro, lá na agência, vocês tomam conta do quê? Por exemplo, é a agenda, é a imagem, é as publicidades, é a comunicação, é o conteúdo. O que é que tem lá? É literalmente 360. Tipo assim, a única coisa que não é o que a gente cuida é o conteúdo dos meninos do dia a dia. Aquilo ali acontece porque é o que eles gostam de fazer e eles deram certo fazendo aquilo por méritos deles. A gente faz essa curadoria e este guia do este caminho não é legal, este caminho é muito melhor, vamos assim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Mas é algo deles. Por exemplo, aí o que a gente entra é na venda de publicidade, venda de imagem, evento, uso de imagem, licenciamento, show, filme. Enfim, tudo que envolve a venda e imagem dos meninos é com a gente, de todos eles. Hoje são 18, se eu não me engano, eu erro a conta. É gente demais. É muita gente. A agenda também? A agenda toda, a agenda é 100%. Mas como é que vocês não contam? É muito trabalho, viu? É muita gente, cara. É bastante gente, é bem corrido. Que isso, eu tô de cara. Mas a galera lá dá conta, o pessoal lá no escritório não tem o que falar, o nosso time é nota mil. Quando chega, aí é uma curiosidade minha, quando chega, por exemplo, a MIP. Vou dar um exemplo da MIP aqui. A MIP procura a agência, o Pedro, eu tô aqui com um produto tal, a minha tiqueteiria de venda de ingressos e tudo. Qual ainda do seu time aí você acha que é mais indicado? É assim que funciona? E vocês direcionam? Existe os dois formatos. Existe os dois formatos. Existe uma galera que chega pra... E aí? Pra quem que você acha que funciona pra mim? Ah, tá. No meu caso, é o mais raro. Porque, por exemplo, existem agências de fazer isso. Por exemplo, tem o Flavinho da MFields. Flavinho aqui de BH, inclusive. Tem a MFields lá em São Paulo. Eles são uma agência de contratação de... Tô errando a palavra aqui, mas... Por exemplo, você procura eles, porque você vai fazer a campanha da MIP e você quer pôr influenciadores. Só que você não entende nada desse mercado. Prospecto... Então, o Flavinho vai fazer essa curadoria de procurar aquilo ali. O nosso, às vezes, rola. Aí a gente ajuda a direcionar. Mas chega muito direto pra quem eles querem. Então, as agências... Eu sou muito contactado mais por agências do que por marcas. Então, a... Ah, tá. Então, a própria agência que atende... Sei lá. A gente faz Balduco, Mastercard... Já procuram... Quero fulano. E tem vezes que eles procuram... Falaram, preciso de alguém do perfil assim, assim. Tem alguém seus? E aí a gente vai encaixando. Mas acontece de... Vou dar um exemplo. Ah, sei lá. Ambev. Eu quero o Enaldinho. A nova... Vai ter a Brahma, a nova Brahma aí da Copa do Mundo. Já rolou. Aí o Enaldinho é público infantil. E aí? Não, rolou. Tem uma marca de cerveja que no auge do Enaldo fazendo banheira no canal, queria fazer a banheira da marca. Primeiro, sem chance, porque a audiência dele não é aquilo. Eu não posso passar aquilo pra aquela audiência. Segundo, tem marca e tem agência que não tá ligada nem na lei na época. O Enaldo não pode fazer... Ninguém abaixo de 24 anos pode fazer publicidade de cerveja. É lei. Então, tipo, a gente nega. A gente nega muita coisa lá no escritório. E acontece também de, talvez, um... Eu bora podcast. Ó, quero o Enaldinho fazendo um merchan pra mim aí. E você fala assim, cara, eu não tenho dinheiro pra poder... Sim, cara, eu acho que ele é... Você não dá conta dele. Mas talvez tenha um outro aqui. Tem isso também? Tem, tem isso. Da marca pensar grande demais e talvez não rolar? Naturalmente, os meninos têm os times deles. E aí, por exemplo, sei lá, o cara quer orçar o Gustavo. E ele não tem... É normal isso. É um mercado novo. Não tem nenhuma noção do valor que aquilo custaria. Exato. Aí ele vai ali e eu falo, ó, o Gustavo eu não consigo, mas a gente fazendo o Fael, o Atila, o Amendoim, o Lucas Bat, que é os meninos do time do Gustavo, eu consigo pegar parte do público dele. Certo. Que eles conversam, aquela audiência. Exato. E aí a gente consegue fazer. Então, tem vezes que sim. Tem vezes que a gente consegue passar de um pro outro nesse aspecto. Isso é interessante, cara. Isso é interessante. Eu tava conversando com o Bruninho do Senas Lamentáveis aqui e a gente teve uma conversa dessa também e ele falou uma outra coisa que eu não sei se existe. Existe um público, tem uns grandes influenciadores, mas tem também os médios, os macro influenciadores. micro, nano, é muita nomenclatura que eu me perco nelas aí, mas tem. Tem, né? E funciona muito. Porque é o seguinte, o que que o mercado da influência te proporciona? Antigamente, eu só tinha como anunciar, sei lá, na Globo. A Globo fala com todo mundo. Hoje, eu consigo falar num canal que fala especificamente de cabelos cacheados e crespos. Então, eu consigo ir direto aonde eu quero. Então, você pode ir numa pessoa muito menor, mas ela dá o recado direto pra aquela audiência que você precisa atingir. É muito mais específico a forma de você chegar. Sei lá, eu colocar uma propaganda da Hot Wheels na Globo é muito caro, mas eu fazer aquilo dentro do canal do Enaldo, eu tô direto naquele público X. você fez um story hoje de manhã que eu achei sensacional da Publi Orgânica e da Publi Enlatada. Sim. E assim, eu falei assim, essa é a pauta já pra hoje que eu quero falar isso com ele. Eu vi o vídeo, aquilo é sensacional. O vídeo é muito bom. E eu imagino que lá na cidade deve ser melhor ainda. Com certeza. Porque na vez tem 5 mil habitantes. Vai direto no público. Vai direto. Então, existe também isso, não existe assim, do eu querer fazer uma Publi enlatada total que não vai atingir o meu público. Tenho muito. Ou o público lá do... E a gente faz... Porque o trabalho do criador de conteúdo pra ele funcionar legal com a marca, ele precisa ser uma cocriação. A marca vai me falar, eu preciso de vender essa caneca. Ou não. Eu preciso só fazer o nome desse podcast e se tornar mais popular. Tem vários motivos que eles vão me procurar. Tanto que eu vendo produto, eu vendo serviço, eu vendo várias coisas. Depende do que vai me procurar. Então, tipo assim, eu preciso ter aquele objetivo bem estabelecido pra eu traçar aquele caminho. Então, tem marcas que se abrem de fato a esse diálogo. Tipo, acho que o caminho é esse, vamos fazer assim, vai funcionar, tem a ver com a audiência deles. Porque ninguém conhece melhor a audiência do que o influenciador. Certo. Mas tem marcas que falam, tá bom, vai assim. Primeira vez que você manda pra eles, ele não muda tudo, vamos fazer o publizão. Gente, caneca X, valor tal. Funciona? Não funciona? As pessoas pulam, elas passam. Exato. Agora, se você faz aquilo, eu dou os casos das publis do Gustavo. Você vê a publis que o Gustavo postou hoje de Mastercard. Ela é perfeita, ela não tem um defeito, porque tem algumas que tem, não por culpa dele às vezes, mas por culpa do briefing, do que a marca queria. Ela é perfeita, ela é orgânica, ela é sensacional e dá um engajamento mil vezes maior do que uma que é engotada. Cara, esse do Gustavo vi hoje, não sei se... A de Mastercard? Foi hoje, do Mastercard. Não sei se foi do Mastercard ou se foi da Balduco. Ah, sei lá. O que eu tô passando... Da Balduco festa de semana também. O que eu tô passando assim, eu passei, eu voltei, você tá falando da Balduco? Tipo assim, eu achei tão... Eu falei assim, opa, peraí, será que é isso mesmo? Eu voltei... O de Balduco é muito bom, mas o de Mastercard hoje, eu sou apaixonado na public. Isso é muito doido, isso é muito legal. E entender que tem marcas que também aceitam isso, né? Que estão abertas a isso também, porque tem marca que não tá, né? Não, tem marca que não tá. É do meu jeito, pronto, acabou. A gente tem... Tem marcas que é gostoso de fazer, aquilo funciona junto e aí o resultado, ele vai sendo colhido a longo prazo, porque ainda tem isso. Não adianta achar que vai pagar um post dos meninos segurando a caneca e ela vai vender. Eles não são vendedores. Eles são criadores de conteúdo. Então aquilo é interessante de estar no conteúdo deles e fazer parte do dia a dia deles. E aquilo de forma orgânica vai influenciar aquela audiência. Enfim, óbvio que tem coisas sazonais. Eu vou anunciar o ovo de Páscoa na Páscoa. Mas o Gustavo, por exemplo, que faz Balduco há muito tempo, a gente tem uma história legal com eles. Quando ele está na Páscoa, ele naturalmente está falando do produto da Balduco na Páscoa. No Napal, ele está falando da Balduco no Napal. É algo que, de fato, ele consome. Ele gosta daquilo. Porque a gente já negou coisas que ele fala, tipo, putz, isso aqui não adianta, não vou fazer. Por exemplo, o Gustavo fala abertamente sobre saúde mental no conteúdo dele. Sobre problemas de síndrome do pânico, sobre depressão. Por causa disso, já chegou publi de remédio, remédio que você compra sem receita na farmácia, que fala que ajuda na depressão. Desculpa, não ajuda. Não ajuda, entendi. Depressão é uma coisa que você tem que tratar no médico, é diagnosticado, não é uma brincadeira. O menino fala disso no conteúdo porque ele vive isso. Enfim, eu não posso anunciar um produto que eu nunca usei para um negócio que é muito sério e fingir que quando eu estou bem é porque eu usei isso. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Aí não rola. Aí não rola de jeito nenhum. Aí não rola. E aqui, aí eu quero trazer para BH, que aí é uma dificuldade. A minha dor, né? As dores, as dores do Bora. Eu estou aproveitando e pegando a consultoria. Não sei se você se tocou nisso. É que, como é que é o mercado aqui em BH, cara? Eu posso te falar porque a gente é um canal que está crescendo, a gente ainda é muito pequeno em relação aos de São Paulo e tal, mas nem tanto mais. E é o caminho, gente. Todo mundo começa, né? Ninguém começa com 50 anos. É, não tem jeito. Todo mundo começa do início. Mas hoje a gente, por exemplo, já tem números até maiores que alguns canais de São Paulo. Estão em BH com o público de Belo Horizonte. Então, assim, é um trem... Que é mais difícil de trazer convidado, que é mais... Que tem menos fluxo de pessoas. Sim. E... E aqui em Belo Horizonte tem aquele negócio, né? Ah, mas se eu vou ir, o que eu estou ganhando para ir aí? É que tem um trem maluco. Como é que o mercado em Belo Horizonte... Por exemplo, a gente falou de Mastercard, Baldur, que são marcas nacionais. Nacionais. BH ainda tem uma dificuldade de... Dos empresários entenderem isso. Ah, o marketing não vai ter que ser engessado. Tem que ser desse jeito. É melhor fazer um story mais engraçadinho. Aqui BH tem dificuldade disso? Tem. Eu já tive... Eu já sei que tem. Não, tem. Eu já tive dificuldades, assim, tanto com agência como com marcas em BH. principalmente com precificação e com criação de conteúdo. Mas, por exemplo, já tive coisas muito legais também. Por exemplo, o Gustavo fez Coffee Mais com o Léo que esteve aqui. Top. E a gente tinha... Isso é um dos casos inéditos, assim, de que a gente faz. A gente tinha uma liberdade de criação de conteúdo que chegou num ponto que a gente não precisava aprovar antes de postar. O Gustavo gravava e postava, porque fluía, funcionava, aquilo foi orgânico. Então, ah, você tem que postar quinta-feira, seis da tarde. Beleza. Mas aquilo... Ele gravava naquele momento. E é muito diferente de uma Publix, por exemplo, que geralmente é assim. Você está vivendo o seu dia de camisa vermelha, entra a sua Publix de camisa branca lá em outro lugar porque não está no seu dia a dia. Eles deixavam aquilo fluir no dia a dia e era muito mais orgânico. Então, eles tiveram esse entendimento e essa flexibilidade. mas já tive muita coisa enlatada daqui e eu sempre acho o processo de fechar marcas locais mais complexo. E a galera chora dinheiro demais aqui? Chora. Chora. E é tipo... É muito mais complicado de trabalhar, na minha opinião, com as agências locais do que com as nacionais. Que coisa, cara. É, eu acho mais difícil. Que coisa. Tanto que tem muita marca local que estão em agências de São Paulo e a gente fecha a marca daqui com a agência de São Paulo e aí flui melhor. É bem doido. É bem doido. É bem doido. É bem doido. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Ajudar Faz Bem. Pedro, como identificar... Gostei da pergunta dele, hein? Como identificar o melhor a se fazer para crescer no digital? e qual a dica para escolher o melhor nicho? Existe isso? Existe. Ó, pra mim... Ele respondeu a pergunta dele aí na própria... Pra crescer, você tem que escolher o melhor nicho. Pra mim, você tem que escolher o seu nicho e escolher o seu nicho vem do que você gosta porque não adianta eu querer falar de culinária. Eu só como, mas eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Certo. Então, eu não posso falar de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Eu tenho que falar do que eu sei fazer. Então, por exemplo, nas minhas redes sociais que eu não sou influenciador, que eu não trabalho com isso, eu falo do meu trabalho que é o que eu faço 24 horas por dia. Ou eu posso falar de hobbies meus, de coisas que eu gosto. Mas, por exemplo, o Gustavo, quando começa a falar sobre esse assunto mesmo, ele fala isso. Ele, durante anos, porque as pessoas acham que as coisas são da noite pro dia, né? Durante anos, imitou o sotaque de São Paulo porque ele só via criadores de conteúdo de São Paulo dando certo. Então, ele imitava, ele escondia o sotaque de Minas dele. Quando ele percebeu que, tipo, não, você, eu, eu vivo na roça, eu faço conteúdo de roça, eu falo da forma que o pessoal da roça fala e vai ser assim. E aí, deu certo. Então, eu acho que precisa passar verdade pra você criar essa identificação nas pessoas. Quando você fala passar verdade, tem uma outra coisa que pode ser que seja uma coisa real também. Tem muito influenciador, é... Ah, como é que eu vou chegar nele? Vou dar um exemplo. Amanhã, o Enaldinho vem aqui, é o Tubarão. Eu vou ganhar alguns seguidores e vou ganhar tal, tal, tal. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar comigo pra sempre. Eu tenho que entregar algo de valor pra ela também. Exato. Concorda? Concordo. Então, além de você criar o conteúdo, você tem que aquecer esse público sempre, né? E isso é dificuldade. entender que, por exemplo, talvez o seguidor do Enaldo, se ele vier aqui, ele pode seguir, mas depois ele não tem interesse naquilo. Naquilo. E beleza. Entendeu? A pessoa vai ter interesse no nicho que ela atinge. Eu, nada contra ninguém, mas eu não sou uma pessoa que consome conteúdo de esporte. Naturalmente, eu não sigo as pessoas que falam de esporte. Eu sigo as que falam de música, eu sigo as que falam do meu mercado. Então, elas vão se encontrando. O que é algo que a internet proporcionou, né? Porque antigamente, por exemplo, sei lá, todas as crianças, a minha geração, teve que ouvir Sandy e Júnior. E é o que faz do Sandy e Júnior um fenômeno igual foi a volta deles agora. Tudo lotado. Tudo esgotado, porque aquilo, existir isso hoje em dia de um produto novo é muito difícil, porque todos os nichos ouviam Sandy e Júnior. E não é uma crítica, eu sou fã. Aí, por exemplo, hoje em dia, não. A criança está ali, ela tem o conteúdo do Enaldo, mas ela tem a menina que fala sobre uma outra coisa. Você vai assistir aquilo que você tem interesse. E não o que a televisão está te mostrando e te obrigando a assistir. Só tinha aquilo mesmo. É, só tinha aquilo. Então, você tinha que ver. Todo mundo viu a Xuxa, todo mundo viu o Sandy e Júnior, todo mundo viu essas pessoas. Isso é muito louco, velho. Eu não vejo televisão, não. Eu não sei o que é. É, eu vejo muito pouco. Eu vou dar um exemplo. Tá, hoje, acabou aqui, vou chegar lá na minha casa, vou entrar no YouTube ou no TikTok e vou ver vídeo ou ver uns... Por exemplo, eu estava ouvindo essa semana, eu terminei essa madrugada a mulher da casa abandonada. Eu estou nesse assunto para começar a ver e eu não... Você não vai parar. Você não vai conseguir parar. Então, porque eu só consumo o que me interessa, cara. Eu não... Você não vê mais aquilo que... Eu paro, às vezes, para ver o Fantástico no domingo para eu dar uma atualizada. mas, tipo... Hoje em dia, você consegue ver só o que você quer ver, ué. Que bizarro. É muito mais nichado. Você já teve algum... Nessa aqui, aí você anda muito com os meninos. Você já viu algum... Tem algum caso curioso tipo de fã que você pode... A da Kefra, você contou lá de... Mas, por exemplo, vamos falar dos atuais. Dos meninos mesmo. O Tubarão, o Enaldo, as meninas, a namorada do Enaldo bateu recorde essa semana também. Bateu, foi o canal que mais cresceu no mundo. No mundo, né? Aí que viagem. Já teve algum perrengue, alguma coisa engraçada de fã? Porque o fã acha que é amigo daquela pessoa. É. O Tubarão, que é o que eu sigo mais, o dia que eu vê ele, eu vou ser brother do cara. Porque eu vejo ele todo dia. O Gustavo, o Gustavo, ele tem isso muito. Muito mesmo. Até porque ele mostra o dia a dia dele em tempo integral, a vida dele e tal. Todo mundo que chega para conversar com o Gustavo, fala da avó dele, fala do cachorro dele, fala do amendoim, fala daquilo como se vivesse aquilo. E vive. Está ali. Eles são parte daquilo. As pessoas sabem, por exemplo, as pessoas estão enchendo o direct da irmã do Gustavo perguntando cadê ela no casamento da outra irmã. Olha isso, né? É bem doido. É doido. Então, tipo assim, quando o Gustavo some, o meu direct enche. Tipo, cadê o Gustavo? Com o Gustavo é muito louco. Tipo, não existe um lugar hoje que eu consiga ir com ele que não tenha abordagem. Não tem. Não tem jeito. No aeroporto. E às vezes a gente está atrasado. Às vezes é... Com o Gustavo é muito doido isso. Com o Enaldo é diferente. O Enaldo tem um público grosso ali do 6 ao 12. Que é onde eu vou e tem criança. É uma loucura. Certo. E hoje ele já começa a ter um público nostálgico. Então, sei lá, aeroporto com ele essa semana, ele sendo parado por um monte de meninos de 20 anos. Que via ele. Passou. Mas ainda tem um carinho por ter acompanhado aquilo durante muito tempo. Mas caso... É alguma coisa curiosa. Tem um resumido muito ruim... Então pode ser oito. Que foi uma vez gravando o filme do Enaldo. Eu conto esse caso direto porque pra mim é o mais emblemático. No auge da pandemia e a gente jantando no restaurante. A menininha veio e pediu foto. O Enaldo tirou a foto e era todo mundo foto de máscara. Era o auge. E a menina super consciente, sei lá, com sete anos. E o pai da menina tira a máscara, tira a máscara. Pra menina e pro Enaldo. E o pai muito bêbado. Muito bêbado. Isso dentro do resort. O cara bebeu o dia inteiro. All inclusive. Beleza. O Enaldo atendeu a menina. Tirou uma, duas, sei lá quantas fotos. Atendeu. Tirou as fotos. Super. Nunca negou foto com ninguém na vida. O cara foi pra mesa dele e começou de lá a ficar ofendendo a gente de uma forma muito... Mas por quê? Porque ele achou que tinha que ser sem máscara a foto. E era no augezão da pandemia. Antes de dar aquela melhorada. Sim, sim. Enfim, a própria menina não queria tirar a máscara dela. O cara começou a gritar e de forma muito agressiva. A própria esposa e a filha dele retiraram e foram embora. Deixou o cara na mesa, bêbado. Nossa. O cara com a taça de vinho foi lá na nossa mesa e ameaçando de bater e sei lá o quê. Aí teve que chamar a segurança do hotel pra tirar o cara. Mas foi muito pesado. Só tinha a gente e o cara no negócio e o cara muito agressivo e a gente no oposição tipo assim, não vou brigar porque qualquer briga que a gente tenha, mesmo que na defensiva, quando isso vaza, vaza como o menino bateu no cara. Sim, sim. É uma situação muito constrangidora, mas o cara podia dar uma passa de vinho na minha cabeça em qualquer momento. Imagina, cara. Você falou dessa questão do Enato que ele também está envelhecendo. Vocês já passaram ou passam por vocês ou tem algum estudo disso de em algum momento ele não fazer mais conteúdo pra criança ou é isso mesmo? Vocês têm um estudo disso? Não sei, nem se pode falar se tem esse... Mas é porque eu fico pensando aquele menino lá o maluco, o Felipe... Lucas. Lucas Neto lá. Ele já fez pra criança, depois ele não fez, aí ele fez... Aí até mexeu com... Ele é meio doido. Mas o... O Lucas é só criança. O Felipe que passa por isso aí. É o Felipe. É o Felipe. Porque o Lucas eu nem sei quem é. O Lucas é o irmão dele. O Lucas é o irmão dele. Nem sei quem é. E é o maior nome pra infantil no Brasil. É um fenômeno. É fora da curva o irmão dele. Aquele outro menino que faz o Roger, que faz uns recebidos da China, é parente deles? Um moreno de cabelo não, né? Não, tô viajando. Mas o Lucas ele é um fenômeno do infantil. É coisa de louco. Tipo, ele enche... É absurdo. O Lucas é um fenômeno. E aí vocês pensam nisso? É o seguinte... Fazem uma avaliação disso? Existem duas formas. Ou o Enaldo... A gente teve essa conversa. Cresce com o público dele. Quando ele começou a fazer conteúdo era pro público da idade dele. Certo. Ou a gente vai manter o conteúdo infantil, as crianças passam e venham outras. Que foi o caminho que a gente escolheu. Certo. Várias pessoas que eram concorrentes do Enaldo na época optaram... Outros mantiveram a mesma coisa que a gente fez. Outros optaram por... Vou seguir outro... Vou envelhecer com o meu público. Tá. E aí começou a... Ou muda as marcas que a pessoa trabalha, muda o conteúdo, porque ela naturalmente vai pra balada, ela bebe, ela fuma, ela quer sair, ela tá namorando, ela tem outros interesses. O Enaldo, graças a Deus, pra mim isso é ótimo e é maravilhoso. O Enaldo é um menino que nunca provou o álcool na vida, ele detesta sair, ele gosta de criar o conteúdo dele, ele tem as formas de divertir dele e que não são expostas porque o conteúdo dele tá ali nas redes, principalmente no YouTube. Então a gente preferiu manter este conteúdo pra criança. Certinho. Criança, hoje em dia, é um conteúdo da família, as famílias assistem muito junto, nem é rotulado mais como um conteúdo infantil. Eu trouxe o Biel aquela vez, o Biel foi lá no outro estúdio ainda, é só criança, molecadinha, é doida, doida. Eu lembro que o Biel abriu uma live comigo no Instagram, fez assim, tipo mil, abriu a live, tinha mil. Você ia dizer, gente, gente, que doideira, maluquice. Aqui ó, chegou um superchat da Mariana Vieira. Valeu Mari, um beijo. Pedro, qual o maior desafio desse trabalho? Qual o maior desafio de você estar com a carreira desses criadores de conteúdo que estão sempre sendo expostos, estão sempre tendo que criar coisas? Qual o maior desafio disso? Pra mim o desafio é esse de se reinventar a todo momento, por mais que você não saia do seu nicho, você está se reinventando a todo momento. Paralelo a isso, você conseguir se manter, entendeu? Porque o que você mais vê é gente que explode num dia e tem uma queda muito brusca, entendeu? Então tipo assim, entra naquele assunto que a gente estava aqui antes, que a pessoa às vezes ela não é criador de conteúdo, às vezes ela é um meme viral ali, momentâneo, entendeu? Então tem gente que explode e amanhã você nunca mais viu. Mas naquele dia ela está explodida, assim. Então graças a Deus, quase todos os meninos que a gente trabalha, sei lá, citando o Gustavo e o Reinaldo que eu estou há mais tempo aí, eles têm uma carreira muito estável. Tem momentos que dão boom? Tem, mas um boom que volta para uma média e nunca é uma coisa que vai lá embaixo. Gente, obviamente eu quero com todas as devidas proporções, não quero dizer nada disso. O nosso canal, ele rola uma parada muito louca no YouTube que a gente está aqui, vai, aí fica um, é tipo um platô, Rogê, dos 15 dias, aí desce. Só que não perde esse mínimo não. Ele fica num platôzinho, aí ele sobe, ele está sempre crescendo assim, de tempos em tempos, sei lá, de 20, 20 dias, fica 20 dias subindo, aí dá um platôzinho e cai uma semana. Mas é normal, você oscilar ali na média. o canal, não falando da, até porque a gente não tem uma carreira, mas eu estou pensando nos números. Isso é normal, se eu oscilar ali na média, é normal. eu digo tipo assim, por exemplo, sei lá, voltando no tempo aqui, você lembra quando bombou o Para Nossa Alegria? Lembro, é. Aquilo explode, mas explodiu porque aquilo foi um vídeo engraçado. Eles não são produtores de conteúdo. E ali, por exemplo, eles eram criança. Isso acontece comigo, por exemplo. Eu tenho um amendoim que é criança. Ele tem 9 anos, ele estourou com 7. O amendoim estourou porque o Gustavo deu visibilidade para o amendoim. Mas o amendoim é criador de conteúdo. Ele e o Fael, eles têm uma, eles têm esquetes, eles têm uma criação de conteúdo e o amendoim pega o stories dele sem ninguém mandar. Aquilo é ele. Óbvio que nas esquetes o Fael monta uma novelinha ali e ele atua, mas nos stories dele ele é ele. Ele acorda, ele vai lá dar bom dia para os bichos, ele faz, aquilo é ele. O tempo inteiro é ele. Então, tipo assim, ele é um criador de conteúdo, então ele mantém aquela audiência ali. Ele não é um cara que o Gustavo mostrou nos stories e é engraçado e a galera que passa a seguir ele, é, aquilo dele não é tão engraçado. Não, ele segura. Aquilo nós falamos, né? Eu vou te contar que no Bora, no chat, a gente tem 3 pessoas que a galera pede. Assim, sempre assim, vamos por semanalmente. Djonga, tubarão e amendoim. Então, nós vamos fazer. É, é, não, é sério, semanalmente, quando eu coloco enquete, aí é piada, mas mesmo quando eu não coloco, alguém manda. Eu chamo, é, Djonga, tubarão e amendoim. É sempre, 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 sempre. Não, nós vamos montar, vamos fazer o amendoim e o fael aí, breve já. É muito legal. Lá do início seu, lá quando estava iniciando com o Enaldo, para hoje, 2022, a questão de monetização, porque eu quero falar do algoritmo, né? Sim. Tem, vocês sentiram isso de mudança, de modificação ou continua aquele negócio? Cara, é constância, postar vídeo, constância, conteúdo de qualidade, é conteúdo que o seu público, é sempre isso. Tem alguma mudança nesses 5, 6, 7, 8 anos? Ou, tem mudanças assim, na verdade o algoritmo ele é um mistério e que nunca contam para a gente como é que aquilo funciona. Então, você tem que ir se adaptando aquilo ali o tempo inteiro e é uma coisa até que a gente discute muito com os meninos, porque às vezes eles ficam assim, ah, putz, o algoritmo não está entregando. Nós somos, nós vivemos de aluguel naquela terra. Isso, exato. então eu preciso seguir aquelas regras. Certo. Eu vou brigar com o YouTube se é ali que me propaga, se é ali que eu faço minha renda, eu preciso me adaptar. E se eu não me adaptar, tem outro que vai se adaptar. Então, eu preciso entrar nesse jogo. Se eu não entrar, eu posso sair, eu vou fazer outra coisa, entendeu? É isso. Ah, mas o YouTube agora não está entregando vídeo assim. Ah, mas a moda agora é postar shorts. É. Ou você faz, ou você não faz. E aí você colhe os frutos daquilo, entendeu? Então, não tem muito, mas muda com frequência, muda muito. Isso é muito engraçado. Muda por mês, né? Sei lá. Dezembro monetiza muito porque tem muito anunciante anunciando no YouTube. Final de ano, né? Jameiro cai. Então, é natural. A monetização do YouTube em jameiro é outra, é muito pior. A gente, em janeiro, a gente recebe, é não, a nossa monetização, ela está ficando boa agora. É, o final do ano sempre é muito melhor do que o início. Ué, que doido, Em tudo, até na publicidade nossa do dia a dia, junta com muito mais, junta Black Friday, junta Natal, junta, é um, o segundo semestre gasta-se mais. Isso é interessante. É. E esse ano ainda vai misturar com Copa. Não, véi, nós vamos fazer o Bora na Copa, hein? É. Vamos fazer uma loucura. Aqui, além do YouTube, os meninos estão todos nas outras vezes também, TikTok, é importante, porque, vou dar um exemplo, rapaz, a gente é parceria do creators lá do TikTok. O pessoal do TikTok procurou a gente, mandou um e-mail, a gente respondeu, fizemos um zoom lá, o Marcio adora o Marcio, fizemos uma call com eles. Aham. É. E aí a gente tem a chave, a gente transmite ao vivo no TikTok, é o único podcast de BH que transmite ao vivo no TikTok, porque eles procuraram a gente e tal. Só que não monetiza nada, Zéria, vitrine, vitrine. Sim. Então o próprio LK, os cortes do LK, a galera vinha no YouTube, vinha pelo TikTok, rola isso, uma migração. Para eles também rola muito isso do TikTok ser uma vitrine ou a galera também monetiza no TikTok? Ou a gente monetiza no TikTok através de publicidade. Ah, tá. Então, por exemplo, sei lá, hoje... Essa publi do Tubarão, do Mastercard, vai para o TikTok também? Não. Curiosidade. A do Mastercard foi, foi para os dois. Está no contrato, talvez. É, está em contrato. Tipo assim... Ah, legal isso. Eu não sabia, está vendo? Não, tem isso. Isso eu tenho muito. Tipo assim, a marca, ela vem, ela... Ou ela sabe o que ela quer ou ela pergunta. Então, tipo assim, essa do Gustavo de Mastercard, ela aconteceu em três etapas nos stories e ela finaliza ali no TikTok e no Reels, entendeu? Então ela é um storytelling, ela não foi toda hoje. Pode crer. Ela está aí há um mês. Um, dois meses, né? Está rolando. É, Balduco. Ela é uma história. Então, ela está em quase todas as redes deles. Eles pegam coisas em todas as redes, às vezes. E aí é muito mais bem feito. Porque aí você pega todo mundo. Aquilo é uma história. Entendeu? Tem tudo um contexto mais... Na negociação, todos os números entram, né? Assim, de todos os seguidores. É, cada rede tem um preço. Cada... É tudo muito especificado. Caramba, velho. Você me leva lá. Me ajuda. Eu não sei nada disso. Nós estamos batendo cabeça, velho. Não, mas é tudo muito novo. É muito... Você está... É muito, muito... É muito curioso isso. É. Muito, muito, muito. Mas funciona muito mais quando você engloba mais redes assim. E faz uma coisa a longo prazo. Ó, vamos lá. Tem duas... Ó, vamos mandar aqui, ó. Vou ler as suas perguntas aqui e a gente finaliza com o Pedro aqui, que já tem... Ó, ó. Araújo. Parabéns pelo trabalho, Pedro. Acompanho o trabalho do Enaldo e do Biel desde o começo da carreira deles. É muito bom ver o desenvolvimento deles nas plataformas. Legal. Rogério, adorei o Pedro. Muita clareza profissional. Parabéns. Ajudar. Pedro. Qual a dica para quem quer começar a ser um produtor ou influenciador? Você falou que é um nicho. Mas o cara... Ele fez uma pergunta que... Talvez ele não estava no início, tá? Produtor de conteúdo ou influenciador? Eu acho que tem um... Acaba virando as duas coisas. Se você produz conteúdo e a sua audiência cria uma identificação, você vai influenciar elas. E sobre começar, as pessoas têm uma visão do começo muito fácil. Não é fácil. Por exemplo, eu pego tanto o caso do Gustavo quanto do Enaldo. Antes de estourar, eles eram piadas. Piadas nas famílias, piadas nos amigos de escola. Tipo, larga a mão. Isso é ridículo. O que você está fazendo? Vai estudar. Enfim. Em todos os casos, você escuta isso. Meus falam que eu sou doido, que eu saí do emprego. Exato. Então, você escuta isso. E assim, eu tenho clareza de que muita gente não entende nem o que eu faço. Não, é. Então, tipo assim, o que você faz? Eu falei, tem gente que está disposto a ouvir e tem gente que está pronto só para te criticar. Então, tem vezes que vale a pena você explicar, tem vezes que não vale. Então, tipo assim, no caso, é começar, levar aquilo muito a sério, como um trabalho, todo dia. Às vezes vai ter um seguidor, dois, mas leva aquilo. Agora, uma coisa que é até broxante de se falar é o seguinte, não é para todo mundo. Porque não é facinho quanto parece, não é glamuroso quanto parece, é sofrido. E nada é para todo mundo. Eu não posso jogar bola, gente, não posso cantar. E ser produtor de conteúdo também, não é para todo mundo. Tem também a pessoa que tem a estrela, né? Tem. Que também não cria o melhor conteúdo, mas tem uma simpatia, tem uma beleza, tem alguma coisa ali, né? Tem gente que tem um carisma, que funciona, que tem esse poder da influência por as pessoas se identificarem. Tem. Não tem uma receita do bolo. Tem que fazer para ver se vai dar certo. Eu quero finalizar para a gente falar um pouco do LK, porque o LK teve aqui. Claro. E eu acho que, assim, eu tenho que falar isso publicamente, que o LK mudou o patamar do Bora em especial no TikTok, né, Roger? E em especial o canal de cortes, velho. O canal de cortes, ele saiu de quantos mil, Roger? De 3 mil para 20 mil. O LKzinho é fenômeno e é um menino de ouro. Trabalha direitinho, é gracinho. Como que vocês chegaram no LK, assim? E ele é um cara, assim, muito bom. Eu gostei dele. Ele é nota mil, assim. Ou a gente já acompanhava o conteúdo dele e aí o pai dele ou o avô dele entrou em contato comigo para a gente bater um papo porque eles... Porque é muito novo. Eles se tocaram com o menino tio. E é muito novo para as famílias, entendeu? Tipo assim, eu via na do Enaldo que teve o apoio ali dos pais, mas é muito doido, tipo assim, tá bom. O do Enaldo falou assim, você vai ter um ano para fazer isso dar certo. Se não der certo, você vai para a faculdade e vai trabalhar com seu pai. Ele falou, beleza. Beleza. E deu certo nesse um ano. Deu antes do prazo, deu muito certo. Entendem que isso é um trabalho hoje em dia. E aí que ele tem remuneração alta, enfim. Deu muito certo. O do LK, eu acho que é isso. Os pais vivenciando aquilo de, tipo, tá dando certo, mas eu não sei mexer com isso. Eu não sei precificar, eu não sei fazer... Vamos ali. Tipo assim, eu faço isso no meu dia a dia. Coisas que eu não sei fazer no escritório, eu vou terceirizar ou contratar pessoas que sabem fazer aquilo. Porque senão vai sair mal feito. Enfim, então é isso. É um mercado que começa a passar por uma profissionalização e acho que foi isso que eles buscaram, para a gente dar uma profissionalizada na carreira dele. Que legal. E vai dar mais certo ainda porque ele tem 15, 16 milhões no TikTok. É isso aí. O Enaldo, não sei quantos milhões no YouTube. O Enaldo fez 20... Já passou de 20 aí agora. É entre os 10 canais maiores do Brasil. E tem gente que ainda não sabe quem é. Tem. E que está tudo bem, porque são nichos, entendeu? Então ainda tem crescimento, cara. Então uma coisa que eu falo... Já teve gente que chegou para mim e falou assim, cara, mexe com podcast, ninguém quer saber disso mais não. Cara, em Belo Horizonte ninguém sabe o que é podcast não. Exato. E é o seguinte, é muita gente que não vive o seu dia a dia dando palpite, né? É. Eu recebo isso direto. Tipo assim, ah, você parou de mexer com o evento para mexer só com o influenciador. Mas ninguém está na minha planilha de contas sabendo o que é melhor para mim, o que não é. Enfim, as pessoas têm mania de dar palpite nas coisas dos outros independente do que elas pensam aí. O digital está aí, né? Não está saturado. Quem tiver vontade vem. Eu acho que... Tem muito mais gente, né? Do que quando se começou lá no Cristian Figueiredo. Mas ficou mais... Na minha concepção, fica quem dá mais certo, entendeu? Viral vai ter? Sempre vai ter. Mas se você conseguir manter uma carreira a longo prazo, é quem está ali todo dia, batalhando e trabalhando e fazendo aquilo direitinho. Quem vai ficar? É. E a pandemia também, vem muita gente pela pandemia e que agora já vazou. É, hein? Com certeza. Que legal. Ó, vamos lá. No meu caso, beleza, não é a principal. O outro fala... Não, mas isso não é a principal para ninguém. Não é só os bonitos faz o Zé, não? Pelo contrário. Na verdade, é o seguinte. O fato... A internet, ela... Antigamente, para você dar certo, você tinha que estar ou na Globo ou no SBT. A internet propiciou pessoas do interior. O Gustavo, lá do sul de Minas, ou o Whindersson, lá do interior do Nordeste. A todo mundo ter seu espaço, ter visibilidade. Então, independente de onde você mora ou de questão estética, vão ter pessoas para consumir o seu conteúdo. Você falou do Whindersson. Vem uma pergunta que eu quis fazer, que eu lembrei que... Da época que o Whindersson terminou lá, entrou em depressão, que ele tem em todo. Qual a galera? Tem algum trabalho com eles? De tipo assim, galera, não vamos ficar só no número? Não vamos tirar essa nóia da curtida, da visualização? Tem algum trabalho isso para deixar a coisa acontecer? A gente tenta, mas os meninos são muito viciados nos números, por mais que eu também acredite que não precise viciar tanto, mas são. Acho que todo mundo que mexe com isso é. Olha lá. Todo mundo que mexe com isso é. Eu tento desvincular disso um pouco. Gosto também de números. Quem não gosta? Mas é muito além disso. Por exemplo, você vê casos de pessoas com muito menos seguidores conseguindo cobrar mais e tendo muito mais poder de influência do que gente muito grande. Entendo. Muito mais. Que legal. Ó, galera, eu vou finalizando com vocês e volto para finalizar com o Pedro, beleza? Amanhã, nós não íamos ter podcast, mas vamos ter. Vamos receber aqui amanhã, duas horas da tarde, vereadora lá de Divinópolis, a Lohana França. A Lohana está com o vídeo lá no Quebrando Tabu com seis milhões de visualização. Ela vai estar em Belo Horizonte amanhã. A gente fez o contato com a assessoria dela e vamos conseguir trazer ela aqui amanhã, duas horas da tarde. Então amanhã, teremos Bora, o edição número 140, amanhã, duas horas da tarde, aproveitando a presença da vereadora aqui em BH. Então amanhã, duas horas da tarde, Bora. De manhã, por volta do meio-dia, uma hora, a gente vai estar com esse papo também em vídeo no Spotify. É o único podcast mineiro que lá no Spotify, além do áudio, você também vê o vídeo. Então amanhã, a partir de meio-dia, também esse papo estará no Spotify. Beijo para o Spotify, Spotify parceiro. Na verdade, não vai ser meio-dia não, porque ele está demorando um pouco mais para subir o vídeo. Mas amanhã à tarde, vai estar aqui no Spotify o áudio e o vídeo também desse bate-papo com o Pedro, além das outras plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Beleza? Pedro, cara, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Você é um cara muito legal. Obrigado mesmo, você está sempre atendendo a gente. Eu lembro o dia, gente, teve um dia que o Pedro, o Tubarão, foi no podcast. Sei. Aí o Pedro vai e marcou o Bora Podcast. Ah, foi mesmo. Aí eu mandei assim, o Tubarão está vindo no Bora e nem estou sabendo. Fiz isso mesmo. Eu mandei assim, recebo. Foi mesmo. Foi mesmo. Ô, Pedro, obrigado, cara. Deus abençoe você, seu caminho, suas empresas, seus amigos, seus contratados, todo o seu negócio. E nós vamos fazer o Aventoinha aqui em breve. Minduim, o... Especial Dia das Crianças. Nó. Aí, ó, ficou bom agora. Eu não vou nem cobrar a Jade, porque a Jade também está devendo a Jade. A Jade está numa agenda tão doida que nem eu vejo ela mais. Então, especial Dia das Crianças. Especial Dia das Crianças, Minduim. Nó, aí sim, mano. Aqui, deixa o recado final para a turma que te acompanhou aí, a galera toda agradecendo aqui. Deixa eu não fechar o negócio hoje, dia 14 de outubro, que é surpresa em breve. Então, Minduim vai estar em Belo Horizonte nessa época aí mesmo já. Não, véi, hoje é ao vivo, hein, véi. Essa é surpresa. Aqui, então, beleza, então fechou. Aqui, manda o recado final para a turma. Obrigado, cara. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aí, mandar um beijo para todo mundo lá do escritório, para os meninos que a gente agencia, beijo para a Mário, minha sócia, e é isso. Beijo, Mário. Estamos aí precisando, só contar com a gente. E é isso aí. E eu digo mesmo para você, precisando, bora, mandar divulgação, qualquer coisa, manda para a gente, nós temos, nós não somos gigantes não, mas a gente ajuda um pouquinho, mas o caminho é esse mesmo, vocês estão mandando bem demais. Uma mão lava a outra, meu jovem, certo? Mandando bem demais aí. Então te vejo em outubro. Vê antes, nós vamos fazer a Jade aqui também. Então fechou. Eu esqueci, é mais, ô véi, prazer te conhecer, obrigado pela presença. Ô, Roger, ah não, tem que fazer da MIP. Se você não sabe o que você vai fazer esse fim de semana, meu filho, entra aí, www.mip.com.br e confira os melhores eventos do Brasil na tiqueteria da MIP. Então é o seguinte, você quer saber o que vai rolar no fim de semana, meu filho? Clica aí, www.mip.com.br que lá tem os melhores eventos e você compra o ingresso lá, ó, facilmente no site da MIP. Roger até colocou no chat aqui, beleza? Beleza. Obrigado, galera, fiquem com Deus, até amanhã, duas horas da tarde, quatorze horas, aqui no Bora Podcast. Roger, valeu, meu filho. Fui.